E de fato, essa grande oportunidade que está surgindo já de migração de projetos para Autonomous Database e a transformação que o DBA está passando de ser muito menos operacional e mais estratégico. Então a gente está passando por uma nova era aí na área de tecnologia, na era de banco de dados, onde as carreiras têm evoluído. E o Autonomous Database, se você realmente quer ter um destaque, quer estar à frente do mercado, é uma excelente oportunidade para você se destacar de fato. Na verdade, o banco de dados Autonomous basicamente é o banco de dados em nuvem que utiliza Machine Learning para eliminar o trabalho humano associado a ajustes, segurança, backup e atualizações e outras tarefas de gerenciamento de rotina de banco de dados que tradicionalmente era realizada pelo DBA. Então todos aqueles processos de atualização, de backup, segurança, de ajustes, tudo isso já está sendo feito de forma automática. Então eu costumo associar muito o exemplo do que a gente vê sobre inovações como o Uber, que muitas vezes pegou grande parte do trabalho que era feito pelo taxista, trouxe uma inovação, trouxe um serviço diferenciado. Eu acredito muito que a concorrência te traz muitos benefícios, até para você melhorar a qualidade em geral dos serviços. Isso que tem acontecido. E a Uber já tem iniciativa até mesmo do carro autônomo, de você ter um Uber que não precisa de um motorista mais para dirigir. E a gente tem visto que também na área de banco de dados isso está acontecendo, processos que eram facilmente mapeáveis. Hoje não tem mais a necessidade do DBA ficar lá o dia todo verificando esse tipo de processo. Hoje esses processos já estão sendo automatizados, hoje essas melhorias a gente já consegue dedicar mais tempo para projetos, para inovações, para coisas que de fato trazem mais resultados para os clientes, para as empresas, do que ficar no dia a dia com banco de dados, tá bom? Então, muitas empresas têm grandes times internos para ficar verificando esse tipo de coisa, muitas vezes de forma manual, de forma não tão eficiente. E no Autonomous Database, isso já é de fato uma realidade, onde a gente já vê que isso está acontecendo na prática. Então, esse trabalho totalmente manual, que muitas vezes tem empresas que até prestam serviços disso, de ficar ajustando o parâmetro de memória, monitorando o consumo, dimensionando o table spaces, verificando erros de alerta. Toda essa parte já está sendo automatizada. Inclusive, a hora que eu já abro chamados automáticos, já verifica, já troca um disco, já faz toda essa parte de forma transparente para o cliente e assumindo toda essa responsabilidade de estar, de fato, gerenciando o seu cliente com um banco de dados autônomo. Então, é muito importante que a gente entenda essa nova era e essa nova realidade. E a gente entenda essa nova realidade.